Olá, crianças e familiares! Hoje é dia de aula da Oficina de Dança da Educação Infantil. Hoje, iremos trabalhar algumas cantigas de roda. São elas, índiozinhos, borboletinha e samba-lelê. Convide a família toda para participar com você. Vamos lá? Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez num pequeno bote. Vinha navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez num pequeno bote. Vinha navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez num pequeno bote. Vinha navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez num pequeno bote. Vinha navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou. Virou, mas não virou. Bamboletinha Bamboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Bote, bote, perna de pau Olho de vidro, nariz de pica-pau Bamboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Bote, bote, perna de pau Olho de vidro, nariz de pica-pau Bamboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Bote, bote, perna de pau Olho de vidro, nariz de pica-pau Samba, 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 lelê Samba, 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 lelê Pisa na barra da saio lá Oh, morena bonita Como é que se namora? Põe o lenzinho no bolso Deixa a pontinha de fora Samba, 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 lelê Pisa na barra da saio lá lá Samba, 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 lelê Pisa na barra da saio lá lá Oh, morena bonita Onde é que você mora? Moro na praia formosa Digo adeus, vou embora Fico aguardando fotos Ou pequenos vídeos De vocês realizando a atividade Não deixem de participar Até a próxima aula, crianças Tchau